Vamos acompanhar agora a participação da Tatiane do Rio de Janeiro. Olá, Tatiane. Boa noite, especialista. Sou Tatiane do Telefôncio CEPAC de São João de Meriti. Observamos que a multiplicidade de métodos e sua combinação simultânea em função dos diversos métodos do ensino inicial da escrita e da leitura é atualmente uma tendência internacional. Eu gostaria de saber que métodos podem ser utilizados para ensinar a escrita e a leitura como parte fundamental na alfabetização. Obrigada. Obrigada a você também, Tatiane. Claro, vimos aí que a questão do método está enfatizando bem o programa e a proposta do capítulo de hoje e os cursistas e os professores estão muito atentos. A Isabel já colocou essa questão e eu vou retomar alguns pontos que ela colocou, que eu acho bem interessante. Ela disse assim, ela disse assim agora há pouco, quer dizer, a gente tem que encarar a diversidade como instrumentos a nosso favor. Quer dizer, o que eu posso lançar a mão no momento em que uma criança ou um jovem adulto me pergunta algo sobre a escrita. Quer dizer, de repente é a análise mesmo da sílaba que está colocada ali como importante. Então a gente lança a mão desse instrumento ali naquele momento. Outras vezes ele fala, mas que som é esse? Que letra é? Tem esse som de sssss? Que letra é que eu uso? A gente vê muitas vezes as pessoas sussurrando ao escrever na sala de alfabetização. Mas o que está acontecendo ali? Ele está com uma questão colocada que é própria do sistema e de repente a gente pode lançar a mão de diversas formas para que ele se aproprie daquele conhecimento, daquela questão que ele está colocado. Agora uma coisa que eu acho importante a gente não prescindir é da gente compreender qual é o problema que está sendo colocado para ele. Da gente oferecer realmente uma situação ou uma pergunta ou uma intervenção que responda aquela questão. Então a gente vai ficar preocupado se a gente vai seguir este ou aquele ou aquele outro. Qual é a questão que ele está me colocando? Qual é a dúvida? É uma forca que vai resolver o problema da letra que ele precisa saber do nome dele? Às vezes a forca é um instrumento interessantíssimo para a questão das vogais, eu penso. Quer dizer, toda palavra tem vogal. Ele precisa reconhecer essa questão. Então que instrumentos que a gente vai lançar a mão? E a questão do problema, da necessidade, ela é que vai gerar a busca desse professor para diferentes instrumentos. Então, se a gente ficar preocupado com uma só, a gente pensar na diversidade, como foi colocado até agora, a gente não precisa adotar um único método, um único tipo de texto, uma única fala, na hora que a gente está falando. A gente pode adotar diferentes instrumentos que vão de acordo com as necessidades, com as questões que estão sendo colocadas ali. As cursistas Irundina e Gracimar, do Teleposto da Escola Estadual, Visconde de Sousa Franco, no Pará, gostariam de saber se o planejamento de aulas seria diferenciado para o trabalho com a alfabetização em relação a outras séries iniciais, uma vez que ainda não tivemos a oportunidade de atuar nessa série, e como deve ser o aspecto físico de uma sala de aula de alfabetização? Cátia? Irundina e Gracimar. Eu acredito que o planejamento deva ser diferenciado, sim, para o processo de alfabetização. Em que, fundamentalmente, esse planejamento seria diferente do planejamento das séries seguintes? Fundamentalmente, porque a gente imagina que, nesse momento, é o momento mesmo de aquisição do código. Então, no que concerne a alfabetização, ao processo de alfabetização, você teria que parar, vocês teriam que parar para pensar em atividades que realmente levem a criança a pensar a letra, a palavra, a frase, o texto, do modo mais amplo. E, paralelo a isso, certamente, como aqui vem sendo reiterado, pensar em atividades de letramento. Todas aquelas atividades que envolvem práticas sociais de leitura e de escrita. Então, no que concerne ao planejamento, seria uma atenção muito específica ao processo de aquisição do código. Agora, de segunda série ou de segunda fase do primeiro ciclo em diante, outras especificidades vão aparecer também. Vai aparecer mais fortemente a questão ortográfica, a questão sintática, outras especificidades da aquisição da língua materna. Mas, na primeira série ou primeira fase do primeiro ciclo, a questão fundamental é a apropriação do código no que concerne ao processo de alfabetização. Isabel, eu queria que você falasse um pouco também sobre o que a Kátia acaba de colocar. Eu queria que você expusesse também as suas ideias e ampliasse um pouco esse raciocínio, do ponto de vista dessa preocupação que o professor tem que ter em conhecer um pouco mais a necessidade do aluno. Eu vou retomar uma questão da especificidade da alfabetização. Se existe uma coisa que difere esse momento dos outros. Desde o início do programa, a gente está falando sobre essa consciência que o professor alfabetizador deve ter do seu papel no ciclo inicial, nas primeiras séries. E essa consciência desse papel leva o professor a buscar, em todas as inovações que a gente tem, o que se liga ao processo de alfabetização propriamente dito. Por exemplo, hoje é muito comum se falar em projetos. Então, vamos trabalhar com as crianças organizando, planejando as atividades escolares em torno de um projeto. Se um professor das séries subsequentes, ele trabalha esse projeto, ele pode colocar uma ênfase em determinados conteúdos da língua, que são utilizados nesse projeto, como um desdobramento do projeto. Agora, o professor alfabetizador, quando trabalha com um projeto, se ele não aprofunda nas questões de uso, nas questões do sistema de escrita que envolve esse projeto, ele está deixando de fazer alguma coisa específica daquele momento. Então, o planejamento de alfabetização tem que contar com os conteúdos de alfabetização. E a gente não pode negar que existem conteúdos de alfabetização, que são permanentes, a gente tem uma estabilidade, mas tem também vários acréscimos de conteúdo, cada vez que a gente para para refletir sobre a cultura escrita na sociedade. Mônica? Os cursistas da TV Escola, do NTE e do Pró-Formação de Posse em Goiás gostariam de ouvir sugestões de atividades que permitam o equilíbrio entre os métodos e propostas de alfabetização já utilizados na alfabetização, com as progressivas exigências em torno do seu ensino. Cláudia? Eu acho que a gente tem que pensar de um modo bastante equilibrado e dosado, quer dizer, as situações que a gente está vivendo. A gente está dizendo aqui que a alfabetização tem um foco grande num exercício de reflexão sobre o sistema, de como é que esse sistema funciona, de quais são as suas regras, onde ele vai ter que aprender essas regras e inferir outras. Então, tem uma carga grande de atividades que vão estar sempre voltadas para essa questão, essa questão da permanência que a professora Isabel colocou também. Então, tem um conjunto de atividades que elas dizem respeito a comparar, observar, perceber, às vezes, num pedaço muito pequeno de uma escrita, que é uma sílaba, qual é o efeito que se tem quando eu coloco essa letra aqui antes ou quando eu coloco ela depois. Se tiver uma depois, vai acontecer o quê? É um tipo de exercício de observação, de reflexão, que não é comum no cotidiano das crianças, nem dos jovens e adultos poucos polarizados. Então, a gente tem que se dar conta de que é um exercício complexo, que exige uma atenção em coisas pequenas e, às vezes, coisas que não têm muito significado externo, mas ele é necessário de ser feito. Então, tem um conjunto de atividades que estão aqui, colocadas. Eu acho que a ludicidade deve ser muito bem explorada. Então, os jogos onde você possa brincar com a escrita, mesmo a forca, as letras móveis, a gente viu aí na professora Olga e nas outras, na professora da creche, na Andréia, esses exemplos todos colocados. O outro tanto diz respeito a uma diversidade de atividades em relação à leitura. Não que lá a gente não leu, a gente leu, a gente escreveu, mas aqui a gente está dando um outro foco, a gente trazer para a sala de aula um conjunto enorme de objetivos de leitura que a gente vai colocar para as crianças e para os jovens e adultos. Ler para o prazer, ler para escrever, ler para estudar, quer dizer, se a gente pensar num contínuo, a gente vai pensar sempre numa diversidade de reflexão sobre a linguagem, uma diversidade de situações de leitura e uma diversidade de situações de escrita, sempre atualizadas pelo que está acontecendo na vida real.